E até o dia 15 de outubro, Curitiba vai ser a capital da dança contemporânea. O novo festival artístico Contém Dança tem apresentações em vários espaços aqui da cidade. A dança contemporânea sobe ao palco no mais novo festival artístico de Curitiba, o Contém Dança. Entre as atrações, o espetáculo de Rua Adaptate, que une performance, ambientação sonora e poética. No festival, a Companhia Curitibana se apresenta na Praça Rui Barbosa e, por isso, os ensaios acontecem em espaços públicos. Uma das mensagens do espetáculo é que corpos diversos e não normalizados também têm potencial de dança. Por que não a gente falar de uma diversidade na prática, nas relações? Então, eu não estou querendo falar exatamente sobre isso, mas estou querendo que as pessoas experienciem essa alteridade e essa diversidade e diferença na prática. O Moisés é um dos artistas da companhia. Ele dança desde 2007. Então, ter um corpo diverso e podendo utilizar através da dança essa linguagem, poder expressar e colocar o que a gente sente e a potencialidade da gente. O público vai poder acompanhar espetáculos gratuitos de companhias e artistas de todo o Brasil, que trazem para a cena a diversidade de corpos e de lugares que a dança pode ocupar. A gente tem trabalhos do Piauí, do Rio Grande do Norte, de São Paulo, aqui do Paraná, de Santa Catarina. Artistas que vêm desses lugares mostrar os seus trabalhos, compartilhar com o público daqui o que eles fazem. Então, a gente vai ver dança contemporânea não só na cena, no palco, mas também na rua, no parque, no cinema, na Cinemateca de Curitiba. E, enfim, todos esses lugares são possíveis da dança contemporânea ocupar e desenvolver linguagens diferentes de dança contemporânea. Curitiba é uma cidade já muito acostumada a festivais artísticos importantes, como festival de teatro, festival de cinema, festival de literatura, oficina de música. E esse festival é um que vem a se somar com esse calendário de eventos importantes artísticos aqui na capital paranaense. E a gente espera que essa seja a primeira edição de várias outras que ainda podem vir. No site que está aparecendo aí na tela, você confere a programação completa do festival.